Oi Lelinha, tudo bem? Estamos aqui na Unique Motors para dar uma super dica de segurança para vocês. Nós vamos falar hoje de um equipamento que é essencial para a vida do motociclista, que é o protetor de coluna. Tanto para o motociclista que pega cidade ou estrada, é um equipamento que pode salvar a vida dele. O protetor de coluna é um protetor feito de poliuretano com cintas abdominais e cintas de ombro para segurar o protetor nas costas e dentro do protetor possuem essas colmeias de alumínio que elas são flexíveis, ventiladas e ao mesmo tempo, no impacto, no possível impacto, elas se tornam rígidas. Então, o protetor de coluna, no impacto, ele pode se tornar essencial para o motociclista. Isso daqui, a sua vida, por apenas 10 vezes de 69 reais. Eu acho que vale a pena. Vem conferir aqui na Unique Motors, Avenida Presidente Vargas 725.